Olá galerinha que assiste o nosso canal, está começando mais um vídeo. Eu sou o Jefferson e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma receita fácil e deliciosa. É uma torta de liquidificador com sabor de carne, amigos. É uma torta irresistível, muito simples e fácil de fazer, que você vai poder fazer ela sem ter erro. Então, quer aprender a fazer essa torta? Assista o vídeo até o final. Mas antes, deixa eu dar um recado importante para você. Dá uma olhada. Galerinha, antes da gente ir para o vídeo, eu preciso falar alguma coisa importante para vocês que eu acho que você não está sabendo. Muita gente está ganhando dinheiro fácil, trabalhando em casa, ganhando de 2 a 5 mil reais apenas fazendo ovos de chocolate. Então, como fazer ovos de chocolate? Nós vamos deixar um link onde você vai poder adquirir um livro. E esse livro ensina mais de 50 receitas de ovos de chocolate que você vai poder fazer para você mesmo ou para vender. E se você adquirir esse livro, você ganha outro 4 livros, 4 e-books de bônus para você. Então, ficou interessado, quer aumentar a sua renda? Clica no link que você vai gostar. Então, depois dessa dica legal, vamos continuar o vídeo. Vamos lá! Muito bem, amigos. Para a gente começar, nós vamos adicionar dentro de uma panela um fio de óleo. E aí, nós vamos adicionar aqui 3 dentes de alho picados. Para dar uma douradinha, fritar um pouquinho aqui no nosso óleo. Vamos dar uma leve mexida. E aí, nós podemos adicionar os ingredientes. Vamos adicionar aqui também meia cebola picada para fritar junto com o nosso alho. Então, é só dar uma mexidinha e deixar os dois fritarem juntos. E aí, é o primeiro passo da nossa receita. Aqui, amigos, eu tenho meio quilo de carne. Você pode escolher a carne que for da sua preferência e que mais te agrade, que aí não tem segredo. Tá certo? E aí, nós vamos precisar mexer essa carne junto com o alho e a cebola. Para os dois ir começando a cozinhar junto, os três. E aí, ele vai ficar mais ou menos nesse ponto. Ele vai começando a ganhar cor. E aí, nós podemos adicionar os próximos ingredientes. Tudo a gosto, os ingredientes agora, amigos. Então, vamos adicionar aqui um tomate picado. Então, eu piquei aqui um tomate. Se você quiser colocar mais que um tomate, fica ao seu critério. E eu vou adicionar aqui junto com a nossa carne. E eu vou adicionar também, amigos. Coentro picado. Coentro a gosto também. Se você quiser adicionar salsinha, fica ao seu critério. Ok? Então, a maioria dos nossos ingredientes aqui para temperar a nossa carne são tudo a gosto. Então, depois que a gente mexer bastante, preciso necessário, mexer bem, amigos. E aí, nós vamos adicionar também sal. Aqui, eu coloquei duas pequenas colheresinhas de sal. Aquelas colheres de café. Ok? Eu também coloquei pimenta do reino. É que não deu para mostrar. Aí, eu coloquei uma pitada de pimenta do reino. E para finalizar o tempero da nossa carne, eu vou colocar também colorau a gosto. Ok? Não vou colocar muito. Vou colocar só um pouco de colorau. E agora, só para a nossa carne não ficar branca. E praticamente, a gente já terminou aqui o recheio da nossa carne. É bem rápido mesmo, amigos. Então, o que nós vamos precisar fazer? Perceba que ela está borbulhando ali um pouquinho. Nós vamos precisar deixar ela secar um pouquinho. Nós vamos tampar. E esperar um pouquinho. E olha só como ela vai ficar. Eu deixei aqui uns 5 minutos. Então, a nossa carne já está pronta. O nosso recheio. Se você quiser fazer de frango também, a sua torta de frango fica ao seu critério. Agora, para a gente fazer a nossa massa, nós vamos precisar desses ingredientes. Vamos precisar de 3 ovos. Vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo. Também 100 ml de óleo. 400 ml de leite. Aqui também eu tenho 100 gramas de mussarela. E também uma colher de fermento. E também nós vamos colocar um pouquinho de sal a gosto depois. E aí é só adicionar tudo no liquidificador. Então, essa massa aqui, amigos, ela é, por assim dizer, universal. Se você quiser fazer essa massa, só precisa mudar o recheio. Você tem a liberdade de escolha para escolher o recheio da maneira como você quiser. Então, estou adicionando aqui os ingredientes. Já coloquei a farinha. Agora, eu vou colocar o leite. E aí nós precisamos colocar tudo no liquidificador. Tampar e bater a nossa massa. Essa massa é muito fácil de se fazer, amigos. Ok. Depois que a gente bateu esses ingredientes principais, nós podemos colocar o nosso fermento. Aqui eu tenho uma colher. Uma colher cheia de fermento. Só colocar o nosso fermento, bater um pouquinho e aí a nossa massa já está pronta. Ok. Então, agora nós precisamos apenas montar a nossa torta. Aqui eu tenho uma forma que eu já untei com margarina e farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento. E aí eu vou adicionar metade dessa massa dentro da nossa forma. E eu não vou precisar nem passar a colher ou alguma coisa assim com a forma mesmo. Eu só vou dar uma mexidinha aqui e toda a massa já se espalha pelo fundo. E aí nós vamos colocar o recheio no meio. Então, eu vou colocar aqui todo o meu recheio da melhor maneira possível, espalhando bem. Para ele conseguir ficar em toda a minha torta. Tá certo? Então, eu vou mexendo bem aqui o meu recheio. Vou adicionando tudo. Acho que não ficou nenhum pedacinho de fora. E aí pronto, amigos. Já terminei de colocar o meu recheio. Agora eu vou terminar de colocar a minha massa por cima. Ok? Coloquei toda a minha massa. Aí tem gente que coloca a mussarela em cima da carne moída. Nesse vídeo eu decidi colocar por cima. Ok? Então eu peguei aqui a minha mussarela e coloquei ela por cima da minha torta. Porque quando eu tirar ela do forno, esse queijo por cima vai derreter. E vai fazer com que a minha torta fique mais gostosa e mais bonita ainda. Tá certo, amigos? Para ficar é que nem essa foto de capa que vocês viram. E olha só o resultado. Deixei 40 minutos no forno a 180 graus. E o resultado foi essa torta, amigos. Olha só, o queijo derreteu. Ficou deliciosa. É normal ela murchar um pouquinho porque eu deixei muito tempo no forno antes de tirar. Tá certo? Mas ela fica assim mesmo. Ela ficou uma delícia. Agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem como ela ficou mesmo por dentro. A consistência. Se ela ficou fofinha ou não. Dá uma olhada. Eu vou tirar esse pedaço e... Olha só, amigos. Que show de bola essa torta. Eita, que ficou muito, muito boa mesmo. Dá uma olhada como ela ficou macia. Macia, macia, macia. Vou cortar um pedaço aqui. Muito, muito, muito boa, amigos. Ficou top essa torta aqui. Foi uma das melhores que eu já fiz. E ela é muito, muito fácil. Se você não sabe fazer torta... Olha só, galerinha. Isso é que é torta. Então, chegou a melhor parte do vídeo. A hora da gente experimentar para ver se essa torta ficou tudo isso mesmo. Vamos dar uma olhada. Amigos, ela ficou bem cremosa. Ela não ficou aquela torta seca. Ela ficou uma torta muito boa. Vamos experimentar. Bem temperadinha o recheio dela. Muito, muito boa mesmo. Uma massa macia. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, você já sabe. Deixe o seu like. Se inscreva se você não for inscrito. E siga a gente também no Instagram. Arroba Arte Dois Irmãos. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.